...educação, que também é uma das coautoras dessa audiência pública, o nosso companheiro Ademirso Rodrigues, do PSOL do Pará. Alô. Bom, então, a Terrara seria Zanek Curu. Boa tarde. Parabéns à Comissão de Direitos Humanos, parabéns, deputada Janete, pela iniciativa de organizar esse debate de importância estratégica. Mas é importante lembrar, a despeito da educação do ministro, realmente é uma pessoa bem educada. Eu tive oportunidade, após a reunião, em que ele anunciou apenas 800 bolsas para os estudantes representados em uma comissão, no ministério, o que causou realmente um sentimento de tristeza e revolta. Logo depois, eu tive a oportunidade de reunir com o ministro e sua equipe para levar um pleito da bancada paraense, relativo a emendas parlamentares. E como no dia anterior eu reuni com 200, 300 lideranças quilombolas e indígenas no campus da Universidade Federal do Pará, em Belém, eu trouxe ao ministro esse sentimento de revolta, de indignação, e anunciei para ele o que eu havia ouvido da decisão soberana dos estudantes de ocupar Brasília a partir do dia 18 de junho. Isso era uma quarta-feira. Dizíamos que, eu acho que em número de dados, 2.492 alunos haviam ingressado no primeiro semestre, estávamos já em junho, e uma boa parte em todo o Brasil não tinha mais como permanecer, ou na capital federal, ou em Belém. Se a gente pensa que Portugal tem 93.212 quilômetros quadrados, o Pará tem 1.248.000. Então, sair da floresta Itaituba, 2, um membro de uma aldeia, Mundurucu, onde querem construir São Luís do Tapajós para destruir, dizimar essa etnia das mais numerosas e tradicionais, que, em relatório da FUNAI, os estudos mostram presença há pelo menos 1.200 anos ali na região. Mas, para sair de lá e estudar em Santarém já é muito difícil. Estudar em Belém, quem paga a passagem aérea? É quase o mesmo tempo de Belém e Brasília. Ou vai de barco? Dois, três dias, vai depender do porte da embarcação. Isso a favor da correnteza. Se for de Belém para lá, vai demorar mais, claro. Contra a corrente. Então, o sofrimento é muito grande. Quando se garante uma política de auxílio e de bolsa permanência, é baseado em uma necessidade real. Como é que um quilombola sai, deixa a sua produção, deixa a sua família, muitas vezes, deixa seus filhos e filhas, crianças, adolescentes, para realizar o sonho de se transformar num pedagogo, ou num médico, ou num arquiteto, ou num advogado? Como? Como sobrevive? E a bolsa é tão irrisória, e o número é tão pequeno. Eu nem gostaria de comparar com, por exemplo, um programa importante, que é o do ProUni. Ainda que eu tenha crítica, porque ele foi responsável pelo aumento percentual em quase 5% do número de alunos das universidades privadas em relação ao juda pública nos últimos anos. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, muita gente que estuda universidade e concluiu, e exerce uma profissão hoje, deve ao programa. Então, nós analisamos essa contradição. Ora, são pelo menos 242 mil estudantes. nós estamos falando de 2 mil e poucos estudantes indígenas ou quilombolas. Ingressos este ano. E talvez mais de 2.400, 2.500 no próximo semestre. É muito pouco, financeiramente, para um país como o nosso. É muito pouco. Então, eu acho que é uma intencionalidade. Não pensem que não é intencional a exigência de ainda mais documentos. Quanto mais se aumenta a exigência burocrática, mais se cumpre a intenção de inviabilizar a presença do indígena. não só pela falta das condições financeiras, mas agora ele volta e se deprime porque ele se sente culpado por não ter conseguido provar que ele é indígena. Porque não teve como ir lá com o seu cacique, que às vezes fala 3, 4 línguas, mas não fala o português e não assina o seu nome em português. E porque não aceita ser tutelado pela FUNAI, ainda que lute pelo fortalecimento da FUNAI como instituição indigenista do país. Então, é uma crueldade, eu sei que queria até agradecer a presença do senhor Antônio Corrêa Neto. Porque é importante uma demonstração de respeito. Mas, ao mesmo tempo, como eu sou servidor público, eu sei que é muito difícil estar presente e não poder, digamos, assumir realmente um compromisso com a reversão dessa política destrutiva. Eu assumo aqui com a deputada Janete, deputado, futuro senador, Luiz Couto, espero que seja, porque realmente é uma pessoa digna. E eu sou do pessoal, acho até que temos candidatura a Senado lá no seu Estado, mas eu faço questão de tornar público aqui o meu respeito pela sua vida, compromisso com os oprimidos, os explorados, com os direitos das pessoas humanas como um todo, a sua luta contra todas as formas que representam a agressão, a dignidade humana. Então, acho que o Brasil merece um senador da estatura moral do deputado, hoje deputado, Luiz Couto. Então, eu creio que nós podemos aqui fazer o que ainda não fizemos, porque o deputado presidente da Comissão de Educação, que não está aqui, amanhã estará. Eu quero aqui agradecer, porque ele foi muito, digamos assim, em primeiro tempo, digamos, um solidário a receber a Comissão de Indígenas que veio negociar, logo após aquela reunião fatídica com o ministro. E logo após, o ministro reuni na quarta, na sexta-feira, ele anunciou as 2.500 bolsas. Aí eu penso assim, até agora, apesar de toda a educação, eu faço questão de dizer, eu fui muito bem, eu estava até fazendo um live, assim, um ao vivo, e ele vinha saindo do gabinete após a audiência e até gravou, ele disse, é prioridade. Então, o que eu fico pensando é se esse anúncio, na sexta, não foi para desmobilizar o movimento nacional que traria centenas ou milhares de indígenas estudantes para a capital federal no final de semana para amanhecer aqui na segunda, que era uma 18 de junho. eu não sei, eu não tenho o direito de ser, de ser, fazer uma análise subjetiva, ou subjetivista aqui. Mas eu acho que esse abandono dos direitos dos estudantes indígenas de quilombola e daqueles urbanos, periféricos, de família, de baixa renda, que também têm direito a bolsas, de assistência, eu acho que é uma política destrutiva tão claramente intencional que eu me senti manipulado ao ter informações de que, após dois meses do anúncio, é apenas um anúncio. E que, ao invés de garantir para quem ficou um semestre esperando a bolsa, o pagamento de, pelo menos, já no primeiro mês do segundo semestre, da condição para o camarada reavaliar e decidir permanecer estudando, quer dizer, eu estou me sentindo assim ludibriado. Então, talvez, caiba realmente a proposta, deputada, de propor tanto na Comissão de Direitos Humanos quanto na Comissão de Educação aprovar aqui e lá uma audiência pública conjunta, não mais convidando o ministro. Porque, com todo o respeito que a gente possa ter, o senhor Antônio Corrêa Neto, ele não é um ministro. Então, talvez nós temos que convocar o ministro. E ele não será desrespeitado. Mas ele vai ter que olhar no olho da gente e dizer o porquê uma decisão é tomada para não ser cumprida. E porquê criar mecanismos de burocratização para inviabilizar o cadastro e a homologação dos potencialmente usuários da Bolsa. Então, é com essa fala, e eu estou aqui há três anos e meio como deputado, hoje ainda de manhã, quando eu ia com a minha comissão para discutir algumas questões do mandato e ações relativas à poluição, contaminação dos rios em Barcarina, eu falava com uma assessora que recentemente falava tão emocionada de Milson, passamos alguns dias, duas semanas na Itália, o meu pai já é idoso, há anos que não visitava o seu país de origem e poder visitar, rever parentes. E ela disse, que emoção conhecer o país da minha família, da origem dos meus pais. Hoje eu dizia para ela, se tu disseres italiana, ninguém vai rir da tua cara. Ela disse, não. E eu fazia a seguinte análise, não é só por ser branco italiano ou alemão. Hoje, o preconceito é muito grande contra os árabes e os turcos, por exemplo. Mas no Brasil, você diz que é da colônia libanesa ou turca e é amado, é idolatrado, é aplaudido. Os maiores empresários de São Paulo, olha, basta dizer o Maluf, né, de ser corrupto, estar preso, é outra história. Mas ele transformou na política em governador, foi candidato a presidente, a relevância que tem, por conta de uma comunidade libanesa, um país desse tamaninho, que tem a população menor do que o número dos assumidos libaneses no Brasil. Sabiam disso? São mais de 6 milhões só em São Paulo. Depois das guerras, como o Japão se aliou ao nazismo, à Alemanha, nós sabemos o quanto sofreram os japoneses que viviam no Brasil. Mas hoje, eu fiz meu doutorado na USP, você fechar os olhos e andar, pode não quebrar a testa num poste ou numa coluna de concreto. Mas vai certamente esbarrar num japonês, vai pedir desculpa e se perguntar quem ele é, ele é um estudante altamente respeitado ou é um professor respeitado. Então, você pode, no Brasil, ser romeno, olha, nossa ex-presidente aí, né, Rousseff, você pode ser do agronegócio, deputado, candidato a governador lá no sul, o Reich, alemão, você pode ser Maluf, você pode ser aí, quando Maluf foi cassado, entrou um japonês aqui, ninguém questiona. Vocês viram quem é o relator da lei do veneno? O Luiz, Luiz, não, o Luiz, não sei, não, não, o Luiz, não, não, não sei de qual estado ele, da colônia japonesa, recentemente apareceu lá com o Bolsonaro, lá no Japão, em audiência com o primeiro-ministro Haber, falando como comunidade japonesa, ele é deputado brasileiro, mano. O que eu estou querendo chamar a atenção, pessoal, aqui, o ódio é exercido, incentivado, exatamente, contra negros e indígenas, isso tem que acabar, meu Deus. canalha, um canalha, candidato a presidente, que tem nome estrangeiro, quando tratou de imigrantes haitianos, porque são negros, falou com ódio da tribuna de Adesse, eu não quis citar o nome dele, porque eu não gosto de chamar palavrão, mas eu fui lá, rapaz, estou odeio da tua mãe, ô canalha. quer dizer que pode ser imigrante se for de um país europeu e se for branco. Se sair da África, passar pela França para chegar aqui, vai sofrer. Então, essa é uma questão muito importante. É por isso que a educação indígena não é levada a sério aqui. O que a Constituição prevê, a formação de professores em educação bilíngue, tudo é feito como exceção. A Universidade do Estado do Pará está formando professores licenciados, a licenciatura em educação indígena. É uma coisa muito ampla, mas pelo menos é uma contribuição. Me lembro que no Mato Grosso do Sul teve alguma coisa, exatamente lá onde se mata tanto Guarani-Caiuá, é exatamente onde alguma coisa, até uma universidade indígena tem. Mas é como exceção, porque os povos indígenas, não têm direito à sua língua e a uma educação baseada numa forma de ver o mundo, numa cosmologia própria. Então, me desculpe, eu estou desviando um pouco do tema, porque não é só a questão da falta da Bolsa, é realmente uma política, para não entrar no chororô aqui, da saúde, pessoal. se a emenda constitucional 95 tirou recursos da saúde, da educação, no caso dos órgãos que já não tinham quase nada, pessoal, quem falou aqui em Funai, ainda existe Funai? Ela sobrevive. Hoje, se ela quisesse, ela não poderia dar mais cinco reais para um parente que está na capital tentando pegar um ônibus, está falida, é a intenção de destruir a Funai, como a CPI da Funai do INCRA tinha o objetivo de inviabilizar tanto a homologação de novas terras indígenas, reverter as já realizadas, inviabilizar a reforma agrária, não é à toa que zeraram recursos de programas para a reforma agrária em dezembro, quando se aprovou, aliás, em junho, no último dia útil, quando se aprovou aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano que vem é para acabar com qualquer resquício de política voltada à justiça agrária e aos direitos de povos quilombolas e indígenas. Isso realmente nos deixa indignados, isso tem que ter um basta. Eu acho que, como há problemas concretos, imediatos, nós temos que fazer uma sessão aqui para, pelo menos, é final de governo, é período eleitoral, mas, ouvir a voz das autoridades e exigir que se cumpra aquilo que está na lei. O orçamento é autoritativo, mas é uma lei. E aquilo que é enunciado por um governo não pode ser instrumento de manipulação. Né? A caue, epá, socorram-nos. É isso que os povos indígenas estão gritando e nós não podemos continuar ouvindo os gritos dos povos indígenas de quilombolas. Nós temos que continuar exercitando e sonhando com o futuro possível, expresso na alegria e na resistência secular. Obrigado. Obrigado, Ademilson. Concedo a palavra para a palavra. Obrigado.